O detalhe é o seguinte, esse ponto aí que o Mauro Naves tocou e o Pascoal também sobre o Diego Alves, a informação que eu tenho é a seguinte, o que aconteceu? O Diego Alves foi relacionado para a partida de ontem, ele foi para o gramado do Maracanã, ele aqueceu no gramado do Maracanã e ao voltar para o vestiário, para depois entrar em campo com a equipe, para ficar no banco, ele foi comunicado que não estaria no banco de reservas, naquele momento. E aí falaram para ele, Paulo Souza e comissão técnica, você não está no jogo, quem vai ficar no banco é o Matheus Cunha, você pode subir para acompanhar o jogo da tribuna. A informação que eu tive é que o vestiário do Flamengo, que já não é um vestiário que tem uma harmonia entre todas as partes, depois disso ontem, implodiu de vez. Porque até mesmo quem não é muito próximo do Diego Alves, não achou correta a atitude, achou uma falta de respeito com um jogador que tem uma história no clube, um nome mesmo que não tivesse, mas não curtiram o que foi feito. Então isso caiu como uma bomba no vestiário do Flamengo, minutos antes de entrar em campo para o jogo com o Fortaleza. Então, de fato, juntando a entrevista após jogo, a atuação, a vitória do Fortaleza, o Zinho, que conhece como poucos vestiários de futebol, a cada semana que passa a situação vai piorando, viu, Tetra? É assim, como eu te falei, eu estava buscando informação, então, e muito me surpreende, porque realmente a informação que chega para mim, de uma pessoa que eu confio, é que o Diego, ele foi para o aquecimento achando que estaria normalmente relacionado para ir para o banco. Então ele aqueceu normalmente, foi para o vestiário, e quando estava trocando de roupa para botar o uniforme do jogo, aí é que ele foi comunicado que ele estava fora do banco. Então ele trocou de roupa, é claro, chateado, mas assim, trocou de roupa, aceitou, acatou, e subiu, aí como eu falei, que é o normal, porque você nem aquece quando você não está na relação. Você chega lá, você vê a relação de quem vai para o banco, e aí você não aquece, mas o problema é que deixou o cara aquecer, o cara vai trocar de roupa, e isso causou sim uma insatisfação no vestiário, muitas pessoas chegadas ao Diego, claro, ficou incomodado, ficou triste com a situação do cara que não precisa passar por isso, ou seja, o treinador tem todo o direito de escolher quem vai para o jogo ou não, mas deixar aquecer e trocar de roupa para se preparar para ir para o banco. Aí ser avisado incomodou, o vestiário ficou realmente pesado, e aí é aquilo que eu falei, influencia na hora do jogo mesmo. Então o clima está pesado, está difícil. Por que ele teria feito isso? Por que ele teria feito isso? Existem sinais, Mauro. Mais um capítulo, Paulo Souza de Góvis. Existem sinais, e os sinais têm que ser percebidos por quem administra. A percepção do diretor de futebol, a percepção do gerente de futebol, ela tem que existir nesses sinais. Quando ele diz, eu quis estar aqui e paguei por isso, o que ele quer dizer ao Flamengo? Se quiser me mandar embora, vai ter que me pagar. Perfeito? Sim. Minha leitura, se vocês tiverem outra leitura, por favor, me digam qual é. Mas isso deve estar no contrato, ele nem precisa avisar. Ele não precisa avisar, lógico. Ele não precisa avisar, mas ele já dá a letra que é para saber. Quando ele faz o que ele fez com o Diego, teve aquele, segundo ele, entre aspas, aquele erro de interpretação, erro de informação com o Diego. Já teve isso. Agora vem nessa. Faz o goleiro aquecer para não colocá-lo no banco de reservas. Isso não existe. E vai para a entrevista coletiva. E em cinco perguntas, ele repete quatro vezes que o time errou individualmente e que não dá nem para discutir a parte coletiva, porque o individual, os erros individuais, foram maiores do que a parte coletiva. Ele tirou o braço dele da seringa, como se diz na gíria do futebol. Tirou o bracinho dele da seringa, já não quer tomar a vacina. E aí o que acontece? Está dando outro sinal. O vestiário é péssimo. Os jogadores não querem mais o treinador. E quando o jogador não quer treinador, está aqui o Zinho, pode falar para você. Fica um grupinho de jogador ali, outro grupinho de jogador aqui, o treinador do outro lado. É perceptível o que acontece. Agora, se o Flamengo quiser manter esse ambiente ruim, fora de questão, para um clube tão gigantesco como o Flamengo, aí o presidente do Flamengo continua adotando isso.